E aí, gente, como é que vocês estão? Eu conheci a Mari por uma prima minha, era a nossa pessoa da internet favorita e me inspirou também a iniciar minha carreira musical solo. Quando os fãs da Mariana Nolasco compartilharam coisas dela comigo e eu fui ver, eu fui entender o quão grandiosa é a Mariana Nolasco. Você quem é? Mari, você é gigante. 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 Aqui em Mogi, na minha casinha, onde eu passei 17 anos, sejam muito bem-vindos. Hoje em casa... Ai, minha mãe tem vergonha. Claro que eu tenho. Quer um cafezinho, mãe? Não. Não. Você vai querer me expor, mãe. Porque eu era brava, gente. É. Mari não gostava de festa. Você quer contar da festa que você fez de presa para mim? É, eu fiz uma festa surpresa e ela mandou todo mundo embora. Gente, é. Não, mas eu vou contar agora que aconteceu nessa festa que foi o seguinte, ela chamou um monte de amiguinho, daí eu falei, quem sabe? Eu não sei se ela não era da festa que ela não gostava ou se era da surpresa, né? É, da surpresa, com certeza. O negócio de não ter avisado, né? É, me sentir traída, me sentir que estava fora do controle, entendeu, gente? Mas foi isso, acho que agora estou sabendo comemorar melhor, assim, as coisas. Inclusive, por exemplo, esse mini-doc que a gente está fazendo é em comemoração aos 10 anos, ou seja, estou começando a celebrar mais a vida, estou mais festiva, mais aberta as comemorações. Mas é isso, deixa eu mostrar lá para vocês também. Estou aqui subindo. Aqui tem o quarto do meu irmão e aqui é o meu quarto, gente. Aqui, gente, nessa janela, é onde, na verdade, essa bancadinha aqui, ela ficava aqui, olha. E aí, eu ficava no computador aqui. Então, eu gravava os vídeos daqui para cá, por causa da luz, né? Daí ela ficava boa. É, gravava com webcam e aí depois eu fui, comecei a trocar, né? Comecei a comprar computador melhor e tudo mais. Enfim, gente, era uma luminária que eu botava e a minha cara ficava estourada. E aí a gente foi aprendendo. E era bom também porque eu ficava olhando lá fora. O céu é algo que me inspira bastante. Oi. Estou aqui no meu quarto, lembrando dos vídeos que eu gravava. Dez anos se passaram desde quando eu comecei a fazer essa brincadeira. E ela fica boladona quando eu saio de casa. É que quando eu tô na rua, o meu elogio atrasa. Uma dose de whisky parece que dá asa. E a vontade de ir pra casa parece que vaza. Amor, desculpa aí que ontem eu tava ali e logo me envolvi. Na roda de samba com repique de mão. E só eu tocava o violão. E os ladrão falavam assim, toca aquela lá em mão, toca aquela lá em mão. Quando eu viajava pra casa dos meus avós, eu sempre encontrava um violão em cima da cama. E os meus tios, eles eram assim. Tiveram conjunto, um tocava violão, outro tocava guitarra. A minha mãe gostava de cantar, fez samba, participou de festival e ganhou, sabe? Coisa assim. E a minha avó mesmo, a mãe da minha mãe, ela também era uma pessoa muito criativa. Muito criativa no sentido de querer tocar um violão, compor música, compor histórias. Ela fazia isso na simplicidade dela. Gente, ela costurava. Ela era o feminino, sabe? Eu acho. Que me inspira. Isso ela me inspira muito. E o céu que a terra e o mar, ela juntinho de mim, e nós dois este samba cantar. Já raiou, já raiou, eu vou mostrar pra vocês como este samba ficou. Que lindo! Desde criança, eu sempre gostei de música. Adoro música e adoro árvores. É, adoro. Eu cantei no circo umas duas vezes. Quando ia círculo lá na minha terra, sabe? Escrevia lá em casa, mas nunca ganhei nada. Em segundo lugar eu ganhei, mas em primeiro não. Mas tava bom, só valeu, né? Valeu muito. O meu irmão, uma vez a gente foi numa loja de brinquedo, era aniversário dele. E aí ele ia escolher algum presente. E aí ele ficou em dúvida se ele escolhia ou uma mesa de bebolim ou um violão. E aí meu pai falou, bom, a mesa não vai caber em casa. Então, o violão. E aí ele começou a fazer aulas de violão e eu via ele tocando. E eu falava, meu Deus, né? Isso é a coisa mais maravilhosa que eu já vi na minha vida inteira. Eu sentia que você demonstrava o interesse de aprender umas músicas quando você era mais nova. Aí eu te ensinava, eu ia em algumas peças, alguns acordes básicos. E você, com aquilo, você conseguiu, eu acho, construir a sua base ali, entendeu? E depois eu ficava, tipo, vídeo-aula, né? Cifratório. É, depois você conseguia fazer os seus arranjos e atirar as músicas por conta própria. Eu percebi que eu gosto de me ouvir, é uma coisa que me acalma, assim. Mas eu acho que tinha uma necessidade minha de compartilhar isso. Só que gravava e deixava lá, não postava. A coragem de postar o primeiro vídeo, eu acho que foi um empurrãozão, né? Das minhas amigas. Desde a etapa de quando ela ainda gravava os vídeos com a Abby Cam, a gente começou a melhorar a qualidade do vídeo, depois do áudio, a gente começou a compor música. Eu acho que foi muito natural, assim. Quando a gente percebeu, já existia uma carreira. Eu acho que a importância da carreira construída nesses 10 anos no canal da Mari, o tanto de gente que ela inspirou. Eu ficava olhando os vídeos da Mari e pensava, nossa, eu quero fazer igual, sabe? Dava aquela sensação, aquela inspiração, assim, nossa, eu tenho vontade de fazer igual, será que eu consigo e tudo mais? Pra mim foi muito especial quando ela me notou nessa época, quando ela comentou e disse que tava bom. Eu tive, então, um selo ali de validação da Mari. Então, quando a gente assiste alguma coisa da Mari, percebe que é algo muito sensível, sabe? Que vem de dentro mesmo. Eu sempre fui muito fã dela, desde a época do, ai meu Deus, como é bom ser vida louca. Tudo pintadinho, assim, sabe? Um negocinho assim. Ia com aquela, como é bom ser vida louca. Eu falei... E ela botava, não tava nem aí, meu. assim, que eu vou fazer estiva de dinheiro. Joga de cinco, joga de dez. Foi ali onde eu realmente tive uma porta pra uma visibilidade maior, sabe? Ai meu Deus, como é bom ser vida louca. Nesse vídeo eu tava em casa. E ela sentou aqui pra comer alguma coisa, não sei o que que foi. E ela começou a olhar no celular. E aquele negócio crescendo. Ela começou a ficar assustada. Ela falou, gente... Era um dia. Era muita coisa. E ela não tava preparada, acho assim. Ela não pensou que fosse acontecer aquilo. Nem eu. Eu não tinha muita dimensão do que era isso, esse mundo, né? Ai eu comecei a ter dimensão quando vieram as... É hater, né? Que chama, né? Aí... Bateu aquela coisa de paine, né? De protetor, né? Peraí, pô. Uma menina de 13 anos pra estar sendo... Alvo, né? Alvo de coisas assim absurdas, né? Nossa, aí eu fiquei bravo. Porque era demais, gente. Era muito hater. Ah, depois teve aquela coisa daquela menina que falou mal dela também, sabe? A gente correu atrás de várias coisas assim pra tentar apaziguar. Porque ela ficou muito triste com tudo isso. Ela passou bons bocados. Ela, ela... De ter que lidar com uma situação dessa tão nova, entendeu? Até foi um momento de muito atrito, né? Que eu queria que ela apagasse o canal. Fiquei, nossa, tira esse canal, tira esse canal. Ué, ela não tirou. Depois eu pensei bem e falei, ah, eu não posso ficar interferindo nisso também, né? Não é deixar de colocar se ela realmente tem essa proposta e quer fazer isso. Mas tentar trazer pro chão, né? Se questionar, fazer umas reflexões aí. Também nessa idade talvez, porque com 13 anos não é uma coisa muito fácil, né? Mas tentar trazer isso, sabe? Do que eu vou, que eu não tenho ideia de vocês? Seja bem prazer. Prazer. Eu sou a Raquel Cardoso. Prazer, eu sou a Raquel Cardoso. Oiê! Olá. Muito prazer. Tudo bem, prazer Raquel. Tudo bem? Tudo bem. menina, e aí um amigo meu me pediu pra ajudar uma outra menina, e aí eu ajudei, e aí me perguntaram, ah, não sei o que, da Raquel Cardoso que ela tá ajudando, né, outra menina e tudo mais, e aí eu comentei, mas quem que é, né, tipo, pra realmente saber, e esse comentário a galera já levou pra maldade, já foi mandar pra você. Eu nunca tinha ouvido a tua versão, né, então entra muito essa coisa do hate, as pessoas vieram pra mim e falaram assim, ela tava perguntando quem era Raquel Cardoso, então pra mim, na minha visão, foi uma coisa meio, tipo assim, ela sabe quem eu sou, e ela tá, tipo, nesse sentido de quem é ela perto de mim, foi assim que chegou em mim. Ah, entendi, olha só. É engraçado porque a gente nunca se falou, né? De fato, gente, então assim, a gente nunca se falou, mas o povo de fora, isso, infelizmente a gente vê até hoje. Acho que é uma das coisas que a galera mais gosta de ver, é mulher brigando, né? Infelizmente, né, infelizmente. Até hoje, às vezes eu sinto que ainda existe aquela coisa, tipo assim, tá, e aí, vocês não vão brigar mais? Não vai acontecer mais nada? Nossa, sim, cara. De verdade, nunca nem houve treta, né? Exatamente. Porque foi que o longe acabou. É importante, assim, pra gente poder fechar um ciclo e começar outro, que haja um perdão, assim. Eu te desejo tudo de bom, que esses dez anos tenham sido só o começo, que tu faça uma carreira linda. Te desejo tudo de bom, de verdade. Que massa, que massa, obrigada, obrigada. E prazer te conhecer agora de verdade, né? Prazer, prazer foi meu. O modo como você se vê, é como você acredita ser você... Eu ficava muito suscetível, porque é muito fácil quando você cresce exposta, você acreditar em tudo que estão falando. E aí eu ficava, tipo, cara, será que eu sou isso? Não é possível. Então foi importante pra mim, pra eu poder ter o discernimento de que eu não era o que as pessoas estavam falando. E lidar também com críticas, e aprender a receber elogio. Então acredita, acredita... Eu tinha muito esse espírito de querer sair mesmo, assim, sabe? De casa, de independência e tudo mais. Por mais que eu tenha esse espírito livre, né? Aventureiro e independente. Eu sempre preciso voltar, sabe? É um lugar onde eu me recarrego, assim. Quando a gente é adolescente, eu sinto muito isso, assim, de... Que a gente fica meio rebelde com os nossos pais, né? Não ouve muito e tudo mais. E aí você vai crescendo, você vai assumindo responsabilidade, você vai virando adulto, vai começando a tomar café, toda aquela coisa. E aí você fala, nossa, não é que eles estavam certos? Em alguns sentidos. Tchau, no café. Tchau, no café. Eu vou chorar, hein? Não vale. Eu sou muito grata por vocês. Como? Não, verdade, sério. Eu amo de vocês. Sou muito grata. Acho que quando eu era adolescente, eu não demonstrava muito isso. Eu sou muito grata. Não é fácil mergulhar em si. Precisa ter coragem pra olhar pras nossas profundezas, pro que a gente sente. Mas é lindo quando você descobre o seu mundo interior. A vontade que dá é sair cantando ele pro mundo. Eu sempre admirei o desapego e esse sossego em deixar o vento te levar pra onde você tem que estar. Eu sempre acreditei que pra alcançar o céu tem que pular bem alto e se jogar num salto pra ver no que dá. Enxergar a vida em tudo ao seu redor e esperar amanhecer só pra ver o sol nascer. Fiquem à vontade e sejam bem-vindos à minha casinha. Eu já te disse que hoje é meu dia de sorte, só me abraça forte. Aqui é onde tudo acontece. Eu sempre morei com a minha família. E aí eu vim pra São Paulo e comecei a morar com o meu ex-namorado. Então eu não tive um período onde eu, sei lá, estivesse só eu. E aí quando eu comecei a morar sozinha, eu comecei a me encontrar, assim. E aí eu acho que vem de novo a libertação. Porque eu acho que cada vez que eu vou me encontrando um pouquinho mais, eu me sinto livre de novo, sabe? E esse processo de morar sozinha tá sendo, assim, muito importante. Muito importante pra eu entender o que é a minha energia, o que eu gosto de fato, sabe? Como que, o que eu faço, quem sou eu? Eu tava tendo vários, assim, sonhos e coisas assim no meu processo de autoconhecimento mesmo que estavam me dizendo que eu precisava disso, sabe? De fazer essa recapitulação. De repente eu vi, falei, nossa, esse ano completo 10 anos. É um momento digno de celebração mesmo, desse encerramento, né? Pra que um novo se inicie. Eu percebi que eu também tinha coisas pra falar. Pra mim tem sido um processo muito de autoconhecimento. Eu falo que a escrita intuitiva, assim, me ajuda muito. E nisso, às vezes, vem as músicas. Eu já sonhei com melodia, acordei cantarolando na minha cabeça. Então, acho que são infinitas formas, né? Esse potencial ela foi enxergando que existia nela, não só cantora, mas de dona de si. Entrar de cabeça no próprio negócio, entender tudo da empresa dela e falar, tá, é aqui que eu quero chegar. E pra chegar aqui, o que eu preciso fazer? E ela é muito empenhada, sabe? Ela vai atrás. Quando a gente começou a trabalhar, a Mari tinha uma imagem de garoto da internet que canta cover. Só que ao longo do processo que ela decidiu começar a compor e entregar as músicas dela, acho que ela precisou descobrir um lugar onde fosse verdadeiro nela. E com a Mari, esse processo foi muito rico, assim. Acho que a gente passou por uma mudança de menina pra mulher mesmo. Mais uma estrela se acende no céu Do alto canta do amor que tem por Deus Mas tem uma coisa muito peculiar no canto dela. E ela chegou pra mim, assim, muito sério. Eu falei assim, eu quero produzir uma música minha. Um monte de gente já me falou, tá, mas chegar lá tem que ser assim. Não, eu quero que, tipo assim, me trata, sabe, como uma artista, como uma cantora. E tudo que temos É o amor que damos e recebemos Ser uma artista independente hoje, pra mim, é uma escolha. Eu preciso, eu tenho necessidade intrínseca no meu ser de me sentir livre, assim. Dá muito trabalho, não é, tipo, simples, mas vale a pena, sabe? Vale muito, muito a pena. Eu me inspiro muito, assim, em outras mulheres também. Então, eu acho que é um desafio gostoso. Eu gosto de desafios. Abafarão nossa voz Mas se esqueceram de que não estamos sós Então eu canto pra que em todo canto Encanto de ser livre de falar Possa chegar, não mais calar É muito louco pensar que eu sou trilha sonora da vida de alguém Eu nunca vou me esquecer do primeiro álbum, por exemplo Foi através de um financiamento coletivo que ele foi possível E foi muito simbólico Porque eram músicas autorais, né? Músicas que eu tinha escrito Então, era como se eu estivesse recebendo um impulso mesmo De, tipo, vai! E a gente quer ouvir a sua voz A gente quer ouvir o que você tem pra dizer E descobrir, acreditar E se agarrar na imensidão Que é vida Oi, Mari, que acompanho daqui da Paraíba Desde 2011 Só queria te agradecer por tu ter contribuído na minha evolução como pessoa Eu tava estudando para vestibular Era um período de muitas atribulações, muitas incertezas E os seus vídeos eram um ponto de paz pra mim A Mari marcou muito a minha vida Eu tenho duas tatuagens em homenagem a ela Ela me tirou de um momento muito difícil da minha vida Que foi a perda da minha mãe Ela não deixou eu entrar em depressão ou coisas do tipo Porque eu comecei a me dedicar à arte E isso fez com que, de certa forma, eu pudesse me encontrar Ela é uma grande artista E as músicas dela são, tipo, uma inspiração pra muita gente É uma voz doce É uma voz que transmite sentimento Eu sou muito grata, assim, por essas pessoas, sabe? De... De ter acreditado, sabe? Eu sinto que eu tenho o que contar, sabe? E eu acho que eu comecei também Muito... Porque eu queria... Eu queria encontrar um... Tipo, me sentir amada, sabe? Amor Eu já te disse que hoje é meu dia de sorte Só me abraça forte Porque... Amor Não quero esquecer como é voar Então, por favor, me lembra Me lembra Eu acho que eu daria um abraço na Mariana de 10 anos atrás Eu acho que ela precisava disso Eu acho que ela é um abraço na Mariana de 10 anos atrás Eu acho que ela é um abraço na Mariana de 10 anos atrás Eu acho que ela é um abraço na Mariana de 10 anos atrás Eu acho que ela é um abraço na Mariana de 10 anos atrás Eu acho que ela é um abraço na Mariana de 10 anos atrás Eu acho que ela é um abraço na Mariana de 10 anos atrás Eu echo que ela é um abraço na Mariana de 10 anos atrás Vou deixar de estar surto, galera, rapidão. Tipo, tem certeza? Que é isso.